Oi pessoal, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, a gente já voltou da cidade de Tofotona, a gente passou o dia das mães lá com a minha sogra. E hoje a gente tá aqui na cidade de Carrochagas e eu vim ver o resto de minha família, né? Hoje eu tô aqui na casa de minha madrinha, daqui a pouco eu vou mostrar ela pra vocês. Vou mostrar outras pessoas também da minha família aqui pra vocês, meu avô também, algumas primas minhas. É isso, gente, hoje aqui o climinho, hoje tá ótimo, você tá doido? Dá um calorzinho aqui na nossa sítio hoje. Simbora. Cadê dona Nalva? Pra aqui, né? Oi, Sara. Oi. Oi, gente, tá com a minha minha também, ó. E aqui minha madrinha, minha mãezinha também. Gente, ela tá aqui, ó, não pode tá me sumar não, mas só mostrar aqui, né, um videozinho aleatório. Então depois, depois, igual eu falei com a senhora aqui, depois eu vou gravar um videozinho especializado só no seu pão de queijo. Tá, não, eu vou fazer aí. É, que ela vai fazer. Hoje ela vai fazer aqui, só que eu nem vou mostrar pra vocês, não. Depois eu vou gravar outro video mostrando pra vocês. Eita aí, né? Minha madrinha. Ela vai mexer com as coisinhas aí, depois eu mostro o resultado pra vocês, viu, gente? Porque ela não quer ser gravada hoje, não. Hoje? Não, mas... Deixa eu aqui ver meu avô. Pera aí. Oi, avô! Aqui, gente, esse aqui é meu avô. Tá com a saudade também, né, avô? Bem, senhora. Bem, senhora. Como é que o senhor tá? Tudo bem, gostadinho. Aí sim, tá aí lavando a roupinha sua? Aham. Aqui, ó, avô. Manda um beijo aqui pra minha mãe. Beijo, Adriana. Beijo, Adriana. Aí, ó, ela também tá morrendo de saudade de você. Ela vive me mandando mensagem. Vai lá ver seu avô. Aí hoje eu vim aqui ver um senhor. Agora eu vou ajudar minha madrinha a mexer aqui com as coisinhas. Depois eu vou mostrar pra vocês também, gente, umas fotinhas minha antiga que ela tem. Só ela tem. E vou mostrar pra mim. Aqui, gente, ó, o trem aqui sai rápido demais, ó. Ela já tá preparando a massa aqui. Ó. Aí, gente, ó, já tá saindo. Aí, agora é só amassar aqui pra fazer a massa, né, Edina? Um biscoitinho de queijo aqui da hora. Pra Cidinha tomar aquele café da casa, né, gente? É, uai. Rapidinho. Deixa eu falar aqui pra vocês, gente. Ela também me criou, né? Minha infância toda passei aqui dentro da casinha dela. Ela, meu quadrinho. Então, agora é a hora da mão. A mão já tá aí dentro de área exata, né, Edina? É, e agora é a hora de amassar. Mão na massa. Agora é aquela hora que a dona vai passar um pouquinho de ciúme, né, Edina? É, filha. A dona é estar na casa da minha madrinha que eu mandei. Ela tem 18. Mas, é, não quer dizer que eu também não amo ela. Porque eu amo. É minha mãe. Verdade. Mas, ó, você tá doida, massinha. Daqui a pouco eu volto com você, gente. Eu vou deixar ela, porque ela tá com vergonha de ser gravada. Isso aí é de família. Quando eu comecei o canal, pra quem já me acompanha desde o início, vocês sabem que eu morria de vergonha também. Gente, aqui, ó. É rapidinho, tá? Vem lá. Bom, gente, queijo natural. Biscoito. É, é biscoito. Vamos levar o discote pro forno. É, daqui 15 minutinhos. Aquele biscoito a Sapa Maria tomar café. Cê tá doida. Vem aí, gente. No forninho dela. Daqui a pouco eu mostro o resultado pra vocês. Daqui a pouco tem pãozinho de queijo. Né, Laleca? Gente, ela virou pra mim. Ah, Cidinha tá gorda. Cê também tá gordinha, Laleca. Tá cheia. É, ó. Ó as bochechas, gente. Ó o tamanho dessas bochechas dessa menina. Quando eu levo, cê era um pouquinho pequenininha. Ó, agora, ó o tamanho. Gente, quanto pãozinho de queijo lá, assa, né? Eu tô aqui fora. Porque aqui tá um calorzinho. Aqui tem uma sombrinha também aqui das árvores. Que é... É graviola, eu acho. Olha, gente, essas graviolas aqui. Minha madrinha, eu fiquei enorme. Eu não sei se tem aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Essas graviolas aqui, fiquei enorme. Fica granona, granona, granona. Olha aqui, gente. Aqui a bolinha também. Tô pensando pegar uma mudinha pra levar lá pra casa pra colocar. Também tem a pimentinha. Isso aqui eu não sei o que é, mas eu vou levar. Tá, me chama. Pera aí que eu tô aí. Chama ou pera. Tô ali mostrando essas coisas. Essas plantas. Cê tá doido. E é rapidinho também, viu? Isso aqui mesmo é tá pronta. Tá pronta. Cuidado. Cuidado, Tatiana. Olha, gente. É rapidinho, minha filha. O forno dela é ágil demais. Mais pouquinho aqui. Já tá quase. Tá quase, né? Olha aqui, gente. Feito. Pronto, gente. Acabou de sair do forno aqui. Minha madrinha também faz comida de biscoito de queijo. E eu mostro aí, gente, ó. Tá quente. Quentinho da hora, ó. Derrete na mão. Cê tá doido. Ó, só o queijo também. Gostou, gente. Mas agora é tomar um refrigerantinho aqui. Um biscoitinho. E aproveitar a tarde aqui com minha madrinha, né? Colocar o papo em dia também, gente. Agora bora aqui, né? Com um biscoitinho. Cê tá vendo? Olha, gente. Cê não tem noção como isso aqui tá gostoso. É só minha madrinha que faz também, né? Olha aqui, ó, gente. Ela tá derretendo, ó. Ó. Isso aqui, eu acho que não tem um igual a esse aqui, não. Pode ser melhor, mas eu me garanto. Com certeza. Faça a sua encomenda. Aí, ó. Pronto. Faça a sua encomenda. Não, aí, ó. Já segue aqui, ó. Marinalva.Viana. 5076, gente. Segue ela aí. Já manda mensagem aí pra ela pedindo a sua encomenda. Já tá precisando de celular novo também, que esse aqui já quebrou a tela. Mas segue aí, minha madrinha, gente. Ela fez esse Instagram agora. Vai lá e segue ela. Eu quero que vocês... Eu quero que vocês verem lá e seguem ela, gente. Lá no Instagram, viu? Né, Dina? É. Com certeza. Vai lá, dá aquela força. Obrigada a todos, desde que eu agradei. Daí, ó. Agora nós vamos aqui tomar nosso cafezinho. E, gente, vai lá. Vai dar essa força lá pra ela. Segue ela lá no Instagram. E se você também quiser uma encomenda de um biscoitinho de queijo, gente, pede ela lá. Manda mensagem que ela vai e vai fazer. Se você for aqui de Carlos Chága, ela até entrega. E é isso. Assistindo uma novelinha aqui agora com a minha madrinha, gente. Essa é o Cravo e a Rosa, né? É. Uma novelinha aqui. Aí você tá... Eu nunca... Gente, nunca mais assisti uma novela na minha vida. Eu tô assistindo hoje aqui com ela. Agora eu tô vindo aqui, gente. Rapidinho. Pra ver minha tia. Porque já faz tempo que eu não vejo ela também. Gente, cheguei aqui na casa de minha tia. Essa é a minha tia Tereza. Dá um salvinho assim, ó. Aqui tá os meus priminhos. Caramba, né? Florente, Juliana. Essa aqui é a minha prima. Hoje eu tô vindo aqui. Gente, eu sei vergonha demais de aparecer, né? Mas fazer o quê? Eu morria de vergonha? Ih, a Aline tá com vergonha. Gente, olha que menina linda. Dá cara fechada. Dá cara fechada. Ela sempre quer ver sua carinha fechada, né, Juliana? Aí, com vergonha. Olha o penteado que a mamãe dela fez hoje. Que gracinha. Ô, meu Deus. Hoje ela tem sua carinha desde quando ela foi assim, nascida. Pequenininha. Cara fechadinha. Agora os outros aqui, ó. Olá, olá. Olá, olá. Olha, olá. Olha, olá. Tá, assim, ó. Ô, gente, eu tenho uns olhos verdes. Fala, olha que as meninas. Fala. Fala, olha que as gatas. Olha o rito aí também, ó. A gente acha. Né, Loura? Olha, tá tudo com vergonha que eu tô gravando, viu? Fala. Fala, olha que as meninas. Fala. Tá vendo? Não, tá com vergonha aqui. Voltei aqui pra casa de minha madrinha, gente. Aqui, ó. Aí, mexei pro Instagram. Alexa, gordinha, gente. Gente, isso aqui eu criei desde pequenininha, né, Leca? E não sai do meu pé também, não. Adoro essa menina. Gente, já tá até escurecendo. Olha que a minha madrinha tá falando do cabelo dela, gente. Essa mulher é linda, maravilhosa. É, eu já achei. Oi, gente. Na onde, gente? Deixa aí nos comentários. Elogie ela, porque ela é uma mulher linda. Eu adoro de mim. Onde eu achei bonita? Agora, né, eu mandei aqui mensagem pra Yaka pra ele vir me buscar, que eu vou pra casa porque já tá escurecendo também. Eu tenho minhas obrigações pra fazer também. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa bastante like. Se inscreva no meu canal se você não for inscrito. E dá um beijinho aí, gente. Dá um tchauzinho. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto